E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims Histórias de Náufragos E dando continuidade aqui a série, no episódio passado nós terminamos bem aqui mesmo, tá? Onde a Lucrece aí, ela tinha colocado o ídolo aqui, Tropitanga, bem nessa base Mas ela não está mais aqui, o ídolo não está mais aqui, nós precisamos encontrar esse ídolo e voltar lá pra aquele senhor lá pra entregar, né? Pra eles serem aceitos aí, pra ela ser aceita também na tribo deles lá, né? Bom, fiquem sabendo que os macacos levaram o ídolo novamente, tá? Então nós temos que abrir o mapa aqui e voltar na cidade simia, que foi onde nós encontramos o ídolo pela primeira vez, né? Espera só um pouquinho aqui Realmente Vamos aqui ver cidade simia, onde que era? Pântano Cruzilhada Asas quebradas Cidade simia Aqui, nós vamos pra lá Ok, chegamos aqui na cidade simia Olha lá o Tropitanga Acho que os Orangotangos também gostam de seus bibelôs Bom, vocês lembram que ela precisou fazer amizade com os macacos? Vamos dar banana primeiro Pra ver se a gente consegue pegar o ídolo Ah não, agora não é hora de você ficar cansada Ela precisa tomar banho Vai logo minha filha Realiza aí, realiza Tá todo mundo pedindo comida Dá banana logo pra eles Será que ela consegue sair daí? Tá tenso, mano Ela não sai dali, tá travada Ô rapaz Dá banana logo pra ele, mulher Aqui Olha lá Ele tá pedindo comida Ele quer Ok Tá, vamos ver se a gente consegue vir até aqui Sem eles Será que dá? Vamos pegar Na cara dura Vamos logo Ai meu pai, lá vem eles Ok Ok Hora de levar o Levá-lo para casa Trope Ok Agora vamos voltar Vamos voltar lá pra Deixa eu ver Aonde que era mesmo? Era Ai meu pai Mercado da Vila Buraco Buraco arrepiante Acho que era esse o lugar Voltamos ao buraco arrepiante Está mais arrepiante do que nunca Agora Ela vai devolver o trupe Vamos ver O que é isso, mano? Eita Pegas Ela ficou de boca aberta Você desbloqueou uma nova recompensa da história Um tapinha nas costas seria suficiente? Você conseguiu O vulcão sorri pra você O cara ficou tão feliz Tão feliz Que ela voltou com o trupe Obrigado No caso Obrigada, né? Então podemos ir para a Vila Proibida agora? Para entrar na Vila Proibida Deve ir até a Encruzilhada Lá você deve passar pelo Jaguar Mata Mata quer dizer o olho Uma vez que ela está sempre atenta Você não pode passar por ela Eita, pegos E agora? Você não pode simplesmente mandar Mata sair de lá Ou me deixar passar? Receio que não Minha influência sobre a ilha E seus habitantes Diminui a cada dia O que posso fazer? Você deve primeiro conquistar sua amizade Como fiz Através do encantamento Feito de uma erva Claro, encantar o Jaguar Entendi Sem problemas Pegue uma folha de Nepeta E esfregue nas costas de suas mãos Somente assim Mata a verá como amiga Nepeta Como ela me vê agora? Como comida, ué Caraca, mano E agora vamos ter que achar essa folha Nepeta O miado do gato Achar a folha, hein Apanhar a folha de Nepeta Nossa, agora a gente tem que achar A tal folha de Nepeta Bom, ela está cansada Ela vai descansar um pouco ali Não adianta nada Ela ir agora Enquanto isso Eu vou dar umas olhadas aqui No Pegar folha Acho que é aqui Pronto, ela já descansou Será que tem um lugarzinho aqui Que ela possa tomar banho? Aqui não tem riozinho Nem nada Tem umas coisas aqui Pegar peças Olha, tem umas coisas interessantes aqui Para coletar Olha, tem um balancinho Que isso aqui Olha, ela achou a folha Que ela precisava Agora ela precisa ir amansar Jaguar Olha, eu sou o velho Dorme numa cama Muito show aqui Caraca Ok, então vamos voltar lá Naquele lugar lá Que ele falou Onde que era mesmo Que ele falou Ai meu Deus Cemitério Pântano Eita meu Ele falou o lugar lá E eu esqueci o nome O campo da carniça Encruzilhada Vamos lá Pronto Chegamos aqui Está o Jaguar Agora passar por mata Sem que ela ache Que eu sou o almoço Eles presentem um medo Certo? Fingirei que não sinto medo Eles podem sentir mentiras? Muito bem Mata aqui garota Ok, cadê ela? Mano, eu sei que você quer tomar banho Eu espero que dê certo Não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conversar Amansar ela Olha só A bicha Vamos ver Será que vai dar certo? Tomara que não bugue Anda minha filha Vai ficar olhando? Desse jeito você não vai amansar ela Pronto, só isso? Foi melhor do que eu esperava Ou só viu Ou só viu se precisava colocar as... Eita Vamos passar então Vamos explorar Capítulo 18 Busca do Espírito E o episódio fica por aqui Continuamos no próximo episódio, galera Se você curtiu Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais Ok? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau Tchau